Meu papagaio, meu papagaio! Minha criança, nosso filho. Não vai embora não, não vai embora não. Eu vou embora, acabou. Acabou, não quero saber. Por que você vai fazer isso? Não quero saber. Não faz isso comigo não. Não faz isso comigo não. Vem aqui. Que que... Vocês tão loucos! Que que foi? Vocês tão retardados! Por que? Vocês ficam aí discutindo a criança. Mas quem mandou você pegar? Vocês tão loucos! É briga de marido e mulher, tá bom? Briga de marido e mulher, você não sabe o que é ser mãe, que louca! Eu refiro de bocadinho. O que é que é isso? Não é criança, não. Mas eu não vivo sem você. Eu não vivo sem você aqui. Não faz isso comigo não. Pô, pelo amor de Deus. Que que foi? Que que foi? Louco. Louco por que? Ei, deve... Ô, mano. Não tem que nem ver não. Ô, calma. Ô, calma. Ô, calma. Ô, calma. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Ô, calma. Calma aí, pô. 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 Eu não vivo sem você, meu amor. Eu não consigo viver sem você, meu bem. Me deixa lá. Vê o carrinho lá. Ai, meu Deus. O que que foi, senhor? O que que foi, senhor? O senhor puxou o carrinho com a menina aqui, ó. Senhor? Eu preciso segurar. Trai daqui, trai daqui. Vem cá. Quem mandou? Quem mandou pra segurar? Você é mãe da criança? Você é mãe? Eu ia subindo, eu subindo. E por que que você pegou, então? É briga de marido e mulher. Você não tem lá de se meter. Eu sou responsável por mim. Cadê a criança? Tá aí dentro. Tá aí dentro. Vê se machucou. Tá aí dentro. Vê se machucou, ó. Pega aí. Pega aí. Aí. A criança aqui, ó. Tá bom. Aí, rapaz. Por que que você tem que se meter? Põe o joelho pra você. Fica comigo aqui, ó. Fica comigo aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Que que é isso, rapaz? Você é louco? Que que é isso? Que que foi? Pô, você não vê o carrinho, cara? Calma aí, rapaz. Tu é sua criança? Calma aí, rapaz. Que que foi? Tu é sua criança? Tem mulher, rapaz. São Tiago, São Tiago. Olha a criança, olha a criança. Pega aí, pe minha, pega! Pega aí meu, pega! Pega a criança ai. P Ixi Maria, o que que foi, meu? Vocês fazem uma coisa dessa, rapaz? Tô! Deixa, a criança... Obrigando de vocês dois aqui. Mas ela quer eu te abandonar, pô. Como eu queria ir! Ela quer me abandonar, mas você para soltar a criança pra... Mas o filho é meu. Que que você tem com isso? ? Você não quer? Dê pra alguém criar. Então cria você! Quer saber do agora? Olha aqui, olha aqui ó, olha quem é teu pai agora, aí pega pra você aí, meu Deus. Eu se f*** de c******, ô meu amor, não faz isso comigo não, não me deixa não, tá querida, pelo amor de Deus. Eu sou uma palhaçada que é essa aqui. Porra meu. O Nexo. O que que você fez com a minha criança aí? O Nexo, aqui ó. Quero, 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 quero. Faz isso não, quer. A criança é pai aí meu. Ô, você tá louco, deixa o carrinho descer. O que que foi? Você é louco, deixa o carrinho descer. Criança aqui dentro do carrinho. O que que tem? O que que você tem que se deixar na minha briga? Aqui, aqui é esse. Aí ó. Você é a mulher, você é a mulher. Dá licença, meu. O que que, rapaz? O que, o que, o que? O que, o que, o que, o que, o que eu acho? Transcrição e Legendas Pedro Negri